Grande é o Senhor, Ele é digno de louvor A cidade do nosso Deus, Teu santo monte A alegria de toda a terra Grande é o Senhor, Ele é que nós temos a vitória Que nos ajuda contra o inimigo Por isso diante dEle nos prostramos Queremos o Teu nome engrandecer E agradecer-te por Tua obra em nossas vidas Confiamos em Teu infinito amor Só Tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e céu Grande é o Senhor, Ele é digno de louvor A cidade do nosso Deus, Teu santo monte A alegria de toda a terra Grande é o Senhor, Ele é que nós temos a vitória E nos ajuda contra o inimigo Por isso diante dEle nos prostramos Queremos o Teu nome engrandecer E agradecer-te por Tua obra em nossas vidas Confiamos em Teu infinito amor Confiamos em Teu infinito amor Pois só Tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e céu Queremos o Teu nome engrandecer E agradecer-te por Tua obra em nossas vidas E agradecer-te por Tua obra em nossas vidas Confiamos em Teu infinito amor Confiamos em Teu infinito amor Pois só Tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e céu Pois só Tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e céu Eu quero que você que está em casa agora Eu não sei como tem sido esse ano pra você Mas Deus Todo-Poderoso Ele sabe Ele conhece a mim e a sua vida E eu sei por mais difícil que esteja sendo a caminhada Ele estará conosco todos os dias Devemos lembrar que sempre nesses momentos De tribulação Devemos lembrar que Jesus está no barco Pra nos ajudar a todo momento Só devemos lembrar de fazer igual os discípulos fez Despertar o Mestre Muitas das vezes Passamos por dificuldades, problemas Mas esquecemos de clamar O Santo Nome do Senhor Aquele que é o único que vai resolver os nossos problemas Vai clamando a Deus Fecha o olho aí Vai falando com Deus Meu Jesus Meu Jesus maravilhoso és Minha inspiração a prosseguir Mesmo quando tudo não vai bem Eu continuo olhando para Ti Pois sei que Tu tem o melhor pra mim Há um segredo no Teu coração Ou dá-me forças pra continuar Guardando suas promessas Guardando suas promessas em oração Eu continuo olhando para Ti Assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para arregar a minha fé E consolar meu coração Pois os que choram Pois os que choram Pés da cruz Clamando em nome de Jesus Alcançará de Ti, Senhor Misericórdia, graça e luz Meu Jesus maravilhoso és Minha inspiração a prosseguir Mesmo quando tudo não vai bem Eu continuo olhando para Ti Pois sei que Tu tem o melhor pra mim Há um segredo no Teu coração Ó, dá-me forças pra continuar Guardando suas promessas em oração E meu Deus sabe o coração Firme na promessa do Senhor Eu continuo olhando para Ti E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para arregar a minha fé E consolar meu coração Pois os que choram Pés da cruz Clamando em nome de Jesus Alcançará de Ti, Senhor Misericórdia, graça e luz Teu grande amor não cessa Eterno não tem fim Tão grande eu sou, Senhor Tão grande és pra mim Tua graça é o meu refúgio Descanso no Teu poder Maravilhoso és Maravilhoso és pra mim E meu Deus sabe o coração Fim na promessa do Senhor Eu continuo olhando para Ti E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para arregar a minha fé E consolar meu coração E consolar meu coração Pois os que choram Pés da cruz Clamando em nome de Jesus Alcançará de Ti, Senhor Misericórdia, graça e luz Misericórdia, graça e luz Misericórdia, graça e luz Eu me rasgo Por inteiro Mas faço tudo Mas vem novamente Eu mergulho Na mirra ardente Mas peço que Tua presença aumente E se eu passar pelo fogo Não temerei A Tua fumaça de glória Eu entarei Longe do Santo Do Santo Não sei mais viver Quem já pensou O Santo do Santo Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver Chama pela glória A glória de Deus Quem já pensou Quem já pensou O Santo do Santo Em outro lugar Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver Cama pela glória A glória de Deus Glória 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 Santo, 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 santo Quem já pisou no santo, 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 em outro lugar Não sabe viver e onde estiver Clama pela glória, a glória de Deus Quem já pisou no santo, 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 santo Tchau, tchau. Tchau, tchau. A glória, a glória de Deus Eu cansei Já não quero mais viver pra mim De uma vez por todas vou me esvaziar Vou mandar embora o que não é seu Perdoar todas as vezes que eu te esqueci Não pensei em Cristo, só pensei em mim Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho eu não consigo mais Eu sei, eu sou humano, eu só sei errar Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho eu não consigo mais Eu sei, eu sou humano, eu só sei errar Me ajude a melhorar Meu pai Não vou deixar de me comprar Mas eu não quero o que vem de lá Quero agora Agora de Deus Eu cansei Já não quero mais viver pra mim De uma vez por todas vou me esvaziar Vou mandar embora o que não é seu Perdoar todas as vezes que eu te esqueci Não pensei em Cristo, só pensei em mim Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho eu não consigo mais Eu sei, eu sou humano, eu só sei errar Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho eu não consigo mais Eu sei, eu sou humano, eu só sei errar Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho eu não consigo mais Eu sei, eu sou humano, eu só sei errar Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar todos os dias Os meus pensamentos, as minhas atitudes Me ajude a melhorar Não podemos deixar de falar mais um pouquinho Do santo nome do Senhor Aquele que nos fortalece em nosso dia a dia Devemos agradecer o Senhor todos os dias Devemos agradecer a Deus Por o nosso levantar Por o nosso adorar Ele é digno de toda a honra e toda a glória É tudo pra Ele, por Ele Nos momentos difíceis, só Ele quem está Pra nos ajudar Eu te convido você através dessa live A ter encontro com Deus e falar com Deus Ei Senhor, eis-me aqui Senhor Deus Necessito ouvir a sua voz hoje Necessito ouvir falar com você Senhor Deus Vai dizer que quando Deus fala com a gente Tudo se acalma As vezes a gente só está precisando disso O mundo só está precisando de Deus Deus não rejeita a oração Oração é alimento Nunca vi o justo sem resposta Ou ficar no sofrimento Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando Ele estende as suas mãos É a hora de vencer Então o louco Simplesmente louco Simplesmente louco Onde não se apelou Ajuda os anjos Ajuda os anjos pra contigo lutar Ele abre as portas pra ninguém mais fechar Ele trabalha pra quem nele confia Caminha contigo de noite ou de dia Perca suas mãos, sua bênção chegou Comece a cantar com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor A gente precisa entender O que Deus está falando Quando Ele fica em silêncio É quando Ele está trabalhando Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando Ele estende as suas mãos É a hora de vencer Cante Então louvor Simplesmente louvor Precisando louvor Louvor Não importa louvor Meu louvor invade o céu Sai na frente Abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Odena os anjos Pra contigo lutar Ele abre as portas Pra ninguém mais fechar Ele trabalha pra que ninguém confia Sua bênção chegou Comece a cantar Com muito louvor 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 Seja qualquer hora, qualquer momento Deus, Ele não rejeita a oração Lembre-se disso 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 Lembre-se daqui Lembre-se disso Lembre-se This